O ex-pujilista atual kickboxer Alexandro Pereira é possivelmente o mais dominante striker brasileiro vivo. Estamos falando do cara que hoje é o campeão linear dos médios e o campeão interino dos meio pesados no glory. Poatan, seu apelido que significa mão de pedra na linguagem indígena, tem 1,94m de altura, 2,04m de envergadura e não perde a mais de 3 anos. Nesse período são 8 vitórias, 6 por nocautes contra os melhores strikers do mundo. E se você ainda não ligou o nome a pessoa, ele é o rapaz que expulsou o Israel Adesanya do kickboxing. O atual campeão dos médios do UFC já foi derrotado duas vezes pelo brasileiro, sendo a segunda por um KO brutal. Essa história toda vocês já sabem, certo? Então qual é a novidade considerando que ele tem contrato com o glory até meados de 2021? Bom, em primeiro lugar, há mais projeção e grana no MMA e se Alex quiser fazer a migração, não pode demorar muito, porque ele já está com 33 anos. Em segundo lugar, o glory já vinha com problemas financeiros graves antes da pandemia. Com eventos cancelados, então piorou tudo. Eles fecharam escritórios, demitiram executivos e estão passando por uma reestruturação profunda, então o futuro do evento está meio nublado. Na sequência, Poatan apareceu em Connecticut para treinar com o Glover Teixeira, que no dia 12 de setembro enfrenta outro striker, Thiago Marreta. Até aí, talvez nada demais, até porque o Alex Pereira já fez parte do campo do Anderson Silva para a luta contra o próprio Israel Adesanya. Acontece que Jorge Guimarães, o joinha, empresário do cara, disse à ESPN na última terça-feira que ele está considerando seriamente a migração. Aí o próprio Alex publica um vídeo no seu Instagram do Glover o presenteando com uma luva do UFC, dizendo que é para ele se acostumar, porque em breve ele estará lá. Conectando os pontinhos, então, parece seguro dizer que se for para ser, a hora é agora. E se der essa lógica, vale notar que Poatan não é zerado na luta agarrada. Assim como o Israel Adesanya, ele também é faixa azul de jiu-jitsu. Ah, Renato, então temos um futuro campeão do UFC. Pode já dar o cinturão para o cara. Não é bem assim. É a mesma coisa que eu disse sobre o Marcos Buchecha. É um cracaço, fora da curva, mas é outro esporte. Nenhuma transição é garantia de sucesso. O Adesanya, por exemplo, perdeu a única luta amadora que fez e, mesmo assim, decidiu estrear profissionalmente. E essa estreia foi em 2012. Ele pisou no Ultimate em fevereiro de 2018. É óbvio que o Alex, que chega com dois cinturões do Glory, não vai precisar percorrer todo esse trajeto. Mas se fizesse algo parecido, chegaria com 39 anos. Acredito muito na jornada e que essa longa caminhada foi o que possibilitou o Adesanya chegar pronto. Tanto que um ano e meio depois, ele já estava nocauteando o Robert Whittaker. E, claro, tem aquele lance de voltar a ser faixa branca. No caso do Alex Pereira, principalmente nos treinos de wrestling. Ele que está no topo da cadeia alimentar no seu esporte, topa ser amassado todo santo dia para ir evoluindo bem lenta e gradualmente. Tem também a parte da resistência física, trocação e exercício aeróbico. Luta agarrada é isometria, é outro mundo. Imaginando que ele persista e supere esses desafios, tem ainda o lance do encaixe, do estilo de trocação dele com o MMA. A Adesanya é muito difícil ser que é dado exatamente por ser ágil, arisco, se movimentar bastante, trocar de base. É complicado encurtar a distância contra ele. Não estou dizendo que é o caso do Alex, que é extremamente versátil e dinâmico, mas um striker um pouco mais estático, que se baseia no poder de fogo, vai ser quedado com muito mais facilidade. Tirando o pugilista James Toney, que fez uma luta só, o striker mais condecorado que já pisou no MMA, provavelmente é o Karateka Semishield, tetracampeão do K1 World EP. Com 2,12 metros de altura e 3 quilômetros de perna, o holandês foi quedado e finalizado por muita gente. Saiu o 26-14 do MMA. Em suma, primeiro tem que bater o martelo, vem mesmo? Depois é só se dedicar de corpo e alma, sem esmorecer, repetindo a fórmula de bolo, que deu muito certo no kickboxing, e ter paciência. Passando por isso, com o tempo para se adaptar e a conjuntura certa, sim, é candidatíssimo a estrela. Porque se o Adesanya não arranjou nada, meus amigos, é sinal que no UFC não tem ninguém para trocar com ele. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham aí sobre a chegada desse fenômeno, o Alex Pereira no MMA. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre José Aldo Júnior, fizeram um desafio muito interessante a ele, e eu acho que ele deveria aceitar. Para conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.